Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Forte Meu e vamos falar mais um campeonato estadual agora E chegamos no Carioca de 1981, né? Aquele Carioca emblemático lá, né? Que foi conquistado pelo Flamengo, né? E vamos, sem mais delongas, vamos falar do regulamento Era um pouco diferente Eram 12 times que se enfrentam num campeonato de 3 turnos, né? Isso mesmo, o campeonato daquele ano teve 3 turnos, né? Ou seja, serão 12 times, né? Em cada 3 turnos, todos contra todos, 11 jogos, né? Portanto, teríamos 33 jogos, né? Pra você ver que loucura, né? Os campeões de cada turno fazem um triangular Porém, se tivermos um campeão de 2 turnos contra o campeão de outro turno Haverá uma final de 3 jogos E o vencedor de 2 turnos tinha a vantagem de ser campeão Sem empatar qualquer um dos 2 jogos finais Enquanto que o campeão de apenas um turno Tinha que vencer as 3 partidas Caso o terceiro jogo terminasse empatado, né? O título seria decidido nos pênaltis Pra você ver, o regulamento era meio maluco, né? E vamos falar do campeão que foi o Flamengo, né? O Flamengo foi o campeão de 81 Era um time forte, né? Um dos melhores do país, né? E o Flamengo tava dividindo suas intenções Não só com o estadual, mas também com a Libertadores O Flamengo no primeiro turno, ele conquistou, né? Contra o Botafogo Acho que foi um empate sem gols, né? No segundo turno, o Flamengo ficou em segundo lugar, né? Ou seja, mesmo com a Libertadores ali no meio O Flamengo ainda deu um jeito, né? De brincar pelo título Mas aí no terceiro turno, o time vence, né? Com muita vantagem E chega com muita vantagem nas finais, né? Como a gente falou lá no regulamento Nesse período E as finais do Flamengo Seria contra o Vasco Que ganhou o segundo turno E nesse período houve momentos históricos, né? Durante o terceiro turno O Flamengo devolver aquela agulhada sofrida Pro Botafogo Lá em 72, lembra? Em 72, o Botafogo enfiou 6x0 Ficou nove anos sempre zoando os torcedores do Flamengo, né? Tanto que todo jogo de Flamengo e Botafogo Sempre tinha uma faixa grande lá dos Botafogo Gains colocando Nós gostamos de vocês Ou o placar lá, 6x0, né? Então aí, dessa vez Nove anos depois O Flamengo repetiu, né? O placar, né? Massacrou o time da Estrela Solitária Por 6x0 E assim, a torcida foi a desforra, né? Com esse resultado, né? E semanas depois O Flamengo conquistava a Libertadores, né? Ao bater o cobrelo nas finais E aí, com isso, pôde focar, né? Nas finais do campeonato contra o Vasco, né? Só que dias depois, né? Antes da final Houve um triste momento de luto ali no Flamengo Porque o Claudio Coutinho, né? Que foi o treinador que montou aquela base Daquela geração vitoriosa Faleceu, né? Quando ele tentava pular na sua piscina ali, né? Então, acho que foi na piscina, se não me estiver errado Ou foi num lago Acho que foi num lago Acho que foi num lago ali no Rio, né? Ele tentou Ele foi... Ele gostava muito de nadar e tal, né? O Coutinho Só que aí, não sei Eu não vou lembrar direito o contexto da história Mas, infelizmente, o Claudio acabou falecendo, né? E morreu afogado, enfim E isso abalou o Flamengo, né? O time, né? Que boa parte conhecia ele e tal, né? O treinador do Flamengo Que era jogador do Coutinho, né? O Carpegiano tinha acabado de parar de jogar bola E virou técnico, né? E virou um luto ali, né? E os jogadores tinham nele e falaram Vamos ganhar esse Carioca E vamos ganhar o título mundial, né? Contra o Liverpool, né? Por ele e tal, né? E foi isso que aconteceu, né? Só que assim No primeiro jogo e no segundo jogo, né? O Vasco ganhou os dois jogos, né? 2x0 e 1x0 Lembrando que antes desses jogos O Flamengo podia empatar Tanto no primeiro ou Tanto no segundo Que seria campeão Por causa do regulamento, né? Escroto o regulamento, verdade, né? Mas era assim O Vasco ganhou os dois primeiros jogos, né? E aí, com isso, no jogo decisivo Quem vencesse seria campeão Se houvesse empate Ia ter disputa de pênaltis E aí, o famoso jogo do ladrilheiro, né? Que invadiu o gramado ali Deixou os vascaínos nervosos e tal, né? E aí, o Flamengo não deu chances pro rival Venceu o Vasco por 2x1 E aí, conquistou o título estadual com méritos, né? Os jogadores do Flamengo, ao final do jogo Fizeram até homenagem ao Claudio Coutinho e tal, né? E foi um título merecido, né? O melhor time do campeonato E uma semana depois Boa pinta Perno esquerda Cruzado Toque de cabeça Adilho Goool E campo Uma tragita do Vasco Olha o contra-ataque de Júnior A chance pra Nunes Sem goleiro Pé direito Bateu Goool Lasto de Nunes Vou pra área Fechou o Ticão Bateu de direita Gol Do Vasco Aí o torcedor Trinta e nove minutos O Capitão vai detestar Não quer violência com o torcedor O Flamengo tem uma pauta A seu favor E o torcedor O Roberto vai tirando O torcedor do Flamengo de campo Agora foi preso Vai preso Estou assalhando a ordem Do Capitão É o que eu vou querer O Flamengo campeão da Libertadores E o Flamengo que parte Para o campeonato mundial Interclubes Contra o Liverpool A Rede Globo Que vai com o Flamengo A Tóquio Que vai propiciar A imensa e enorme Torcida do Flamengo Em todo o Brasil Pra que ela possa acompanhar Pois o Flamengo Conquistou o Mundial, né? Batendo 3x0 no Liverpool E assim levantando Mais um troféu, né? O Flamengo em um mês, né? Em menos Ou até menos que isso Ganhou três títulos, né? De suma importância E por isso que o Rubro Negro Lembra daquele time de 81 Com muito gosto, né? O time base Daquele Flamengo no estadual Era o mesmo Que foi campeão Da América e do Mundial Mudou muita coisa Mas vamos lá O time base Raul Plasma no gol A defesa Leandro, né? Durante o campeonato O Ney Dias Estava jogando Mas aí depois O Leandro assumiu, né? Marinho Moser E Júnior Meu campo Esse aí é o famoso, né? Andrade Adilizico O ataque era Tita Nunes Lico, né? Mas só que durante o campeonato Estadual O Baroninho Estava tendo chances Ali, né? E o técnico do Flamengo Era o Paulo César Capegiani Que era novato Na época Enfim Falamos do Flamengo Campeão Vamos falar dos grandes Agora, né? Chegamos no Botafogo, né? Botafogo Tinha um time forte Tinha feito uma campanha Muito boa No Brasileirão Daquele ano, né? Chegou a ser Semifinalista E o Glorioso Contava com a volta Do ídolo Do Jairzinho, né? Depois de anos Parambulando Tava para os times, né? Após ele ter brilhado No Cruzeiro, né? E o Jair Veio para o Botafogo Para ajudar O time a sair da fila De 12 anos Para 13, né? Lembrando que o Jairzinho Estava na última conquista Do Botafogo, né? E o Botafogo Tem aquela coisa De superstição E tal, né? Tipo, ah Trouxe um cara Que foi campeão lá Naquele ano de 68 Então vai dar certo Só que Os problemas do Botafogo Não são muito maiores Do que isso, né? No primeiro turno O Botafogo ficou em terceiro, né? Aliás, de forma invíquida, né? Ganhou 4 Mas empatou muito Empatou 7 Só que aí no segundo turno O time, claro Chegou a perder alguns jogos, né? Termina em terceiro de novo No segundo turno E no terceiro turno O Botafogo ficou em quarto, né? E de novo O Botafogo não chegou nem perto De sonhar com o título E o time ficava Mais um ano na fila E o triste fim Para o Botafoguense, né? Naquele ano Foi ter levado de 6 Do Flamengo, né? Numa goleada Que o Botafogo Ostentava desde 72, né? E até isso O time perdeu, né? Essa Essa única gozação Que o Botafoguense Podia falar Naquele momento Em relação ao Flamengo, né? Agora chegamos No Fluminense, né? O Fluminense tinha um time Em pedras razoáveis, né? E a campanha Em 81 Não foi boa Do Flu, né? O time foi mal No primeiro turno Ficou em oitavo Depois até melhorou Um pouco no segundo, né? Só ficou em quinto E no terceiro turno Até brigou, né? Tentou melhorar Alguma coisa ali Mas ficou só em terceiro Só que foi muito pouco, né? Para um time que Era o atual campeão, né? De destaque Mesmo o Fluminense Ganhou do Flamengo Lá no primeiro turno, né? Por 2x1 Inclusive o Fluminense Estava com o time reserva, né? E o Flamengo Com os titular lá Com os grandão lá, né? Só que o Fluminense Mesmo com reserva Ganhou esse jogo do Flamengo Por 2x1 E de destaque mesmo Foi isso, né? Quer dizer Mas foi muito pouco, né? Para um time que sonhava Em defender o título, né? Por fim, chegamos no Vasco da Gama, né? O Vasco tinha um time forte Um time aguerrido ali, né? Com o Roberto e o Dinamite Sempre sendo o cara de definição, né? No primeiro turno O Vasco só fica em quarto O time ganha o segundo turno, né? Consegue uma vaga na final E quase ganha o terceiro Acaba ficando em segundo lugar No terceiro turno E encarou o Flamengo nas finais E como a gente falou lá no regulamento O Vasco tinha que ganhar todos os jogos Para ser campeão Não podia empatar Nenhum dos dois jogos, por exemplo Porque senão o título seria do Flamengo, né? E o Vasco se superou, né? Ganhou a ida por 2x0 A volta numa noite chuvosa ali Estava ficando 0x0, né? E o título ficando com o Flamengo Só que aí quase nos acréscimos ali Aos 40 e tanto ali O Vasco consegue vencer por 1x0 Com um gol chorado ali Só que aí no jogo decisivo O Vasco acaba perdendo E de novo era vice E esse era o quinto vice Seguido do Vasco Em campeonato estadual Ou seja, desde 78 78, 79 79 especial 80 e agora por fim 81 O Vasco era vice Quer dizer Era 5x vice-campeão E isso machucava muito No Vascaíno, né? Quer dizer Chegar, chegar, chegar Nadar, nadar E morrer na praia de novo Quer dizer Era complicado Para o Vascaíno Naquela época, né? E é isso, né? Bom, galera É isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Dê um like Compartilhem Comentem E até a próxima Falou!